Um grupo de manifestantes ligado à classe artística ocupou a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Porto Alegre. Eles chegaram ao prédio do IFAM no início da noite de ontem. A ocupação é uma forma de protesto contra a incorporação do Ministério da Cultura ou da Educação, promovida pelo governo interino de Michel Temer. Conforme a superintendência do órgão federal, são cerca de 60 manifestantes que permanecem no local. Um espaço foi cedido a esse grupo, garantindo o funcionamento do expediente normal do Instituto. Ocupações semelhantes ocorrem em outras 14 capitais brasileiras.